Como eu falei no início, os jogos realmente serão jogos parelhos, jogos difíceis, independente da posição da equipe, e vai ser assim não só para o Ceará, como para qualquer outra equipe. A gente agora, nesse momento, recuperar os atletas, do ponto de vista físico, emocional, e depois criar uma mobilização, trabalharmos bem ao longo das semanas, os aspectos técnicos e táticos também, para a gente chegar forte lá nesses dois jogos que vão ser muito próximos. Na verdade, eu até falei com eles agora, no pós-jogo, a gente vai fazer uma semana de trabalho projetando praticamente três jogos, que são os dois fora, e depois a gente vai retornar para jogar em casa com o Sandu. Mas realmente, a gente vem em uma sequência muito boa de jogos em casa, vencendo os jogos, e precisamos voltar a pontuar fora de casa. Para a gente conseguir um objetivo maior, nós vamos ter que buscar pontos fora. Dentro da competição, a gente já conseguiu. Mais recente, conseguimos empatar com o Amazonas, vencer o CRB, um pouquinho para trás, a chegada aí, vencemos o Albaí, matamos com a América, a gente tem que buscar, conseguir o resultado fora, porque realmente é isso que vai determinar agora, nessa reta final. Então, vamos lá.